Oh Malhão, Malhão Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias Foi o caixeirinho, oh tirintim, tindim, tindim, as pernas feias Foi o caixeirinho, oh tirintim, tindim, tindim, as pernas feias Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas Foi o caixeirinho, oh tirintim, tindim, tindim, as pernas feias Foi o caixeirinho, oh tirintim, tindim, tindim, as pernas feias Oh Malhão, Malhão, oh Margueridinha Oh Malhão, Malhão, oh Margueridinha Eres o teu pai, eras o teu pai Mas agora és minha Eres o teu pai, eras o teu pai Mas agora és minha Eres o teu pai, eras o teu pai Mas agora és minha Tchau, tchau. Tchau.